No arquivo novo, após clicar no arquivo novo, iremos clicar na ferramenta e vamos criar o retângulo. Após isso, a gente pode diminuir, puxando aqui, e mexer com ele. Clicando duas vezes, você fica girando o círculo para um lado, para o outro. Clicando de volta, ela fica selecionada com esses pontinhos pretos. Agora vamos pintar o quadrado de azul, vamos clicar em editar, copiar, editar, aplicou o seu quadrado. Puxa abaixo, pintamos de laranja, e do mesmo jeito, clicamos e podemos encher o quadrado para um lado ou para o outro, ou até deformá-lo. Ok? E criar um retado para que ele fique, no caso, vermelho. Após isso, vamos escrever texto. Vamos escrever a palavra, quadrado. Podemos também fazer mesmo, fazer com que puxando ao lado ele cresça. Vamos colocar em cima do quadrado azul. vermelho, duplicamos o nome, agora vamos escrever retângulo. Vamos colocar o acento, retângulo. Criarmos esse nome. Seleciona, baixa mais um pouco. Vamos agora clicar na ferramenta elipse. Ou, segurando ele, e segurando o ctrl, ele fica um círculo perfeito. Clica da mesma forma para o lado. Ferramenta setinha. E vamos a desenho dentro da folha. Ok? Após isso, vamos na ferramenta texto e criar o nome círculo. Pronto. Então, criamos o quadrado, o círculo e o retângulo. Aproximamos. E agora, podemos fazer o círculo menor dentro do círculo maior. Como vamos fazer isso? Vamos, exatamente, na ferramenta retângulo de novo, e puxamos ao lado. E ele vai se formando. Para que fique um círculo perfeito, seguramos no ctrl. Centralizamos o nome círculo e colocamos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Agora, vamos em arquivo, salvar como, e dar um nome para esse arquivo. Ok? Na próxima aula, ensinarei novos tutoriais sobre o Corel. E como criar cartões de visita. Obrigado. Não se esqueça de dar um joinha no canal. JM Design, dicas legais. Até mais, pessoal.